Hoje eu vou trazer para vocês um comparativo entre esses dois microfones, o Blue Yet Nano e o Fifine K670. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeos. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, que tem muita coisa bacana aqui no Conquista e Resultados. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês este comparativo entre esses dois fantásticos microfones, o Blue Yet Nano e o Fifine K670. E por que esse vídeo comparativo é importante para você? Se você gosta de fazer streaming, se você gosta de fazer podcast, se você gosta de gravar áudio com qualidade, seja para canto ou seja para qualquer outro tipo de produção de áudio, esses microfones vão se revelar para você os microfones de melhor custo-benefício. E eu falo isso com muita propriedade porque muita gente vai atrás de microfones, microfones muito caros ou até microfones muito baratos e acabam, nesse meio tempo, não conseguindo achar uma equação ideal, aquilo que caiba no bolso e tenha qualidade e com isso ficam frustrados com outros tipos de microfone, principalmente os microfones mais baratos, microfones USB mais baratos. É aí então que entra o Blue Yet Nano e o nosso Fifine K670. Eles são microfones que vão te entregar uma excelente qualidade de áudio, vão facilitar a sua vida pela quantidade de recursos que ele tem. E se você conseguir explorar bem os recursos desses microfones e fizer uma boa edição de áudio, você com certeza vai ter na mão um microfone de qualidade bem profissional. Então acompanhe esse comparativo até o final que você vai se surpreender com esses microfones e quem sabe um deles seja a sua escolha. E como em todo comparativo que eu faço aqui no canal, nós vamos pegar esses microfones, vamos colocá-los e compará-los lado a lado, inicialmente mostrando a qualidade construtiva deles, vamos ver as principais entradas e saídas desses microfones, os padrões de captação e recursos adicionais que esses microfones possuem. Em seguida vamos fazer o tão esperado por vocês, teste de áudio, comparando o áudio do Blue Yet Nano com o áudio do Fifine 670. Então vamos iniciar nosso comparativo colocando os microfones lado a lado, seguindo então dos testes de áudio. Vamos lá! Muito bem, olhando lado a lado os dois microfones, dá para perceber que tanto o Blue Yet quanto o Fifine tem uma construção bem robusta. Eles possuem aí uma base, um suporte que é bem firme, no caso do Fifine é uma base, é um suporte de ferro, é uma base bem pesada que faz com que o microfone fique bem estável sobre a mesa e o Blue Yet tem essa famosa base aí, esse suporte dele que já é conhecido por muita gente. O Blue Yet Nano tem essa base um pouco menor, que é feito de um material, uma liga plástica bem resistente. No corpo em geral, os dois microfones são de plástico, mas um plástico de muito boa qualidade. Eles têm também aqui na parte de cima, onde tem a cápsula, a cápsula é protegida pela grelha e essa grelha dos dois microfones também é de boa qualidade. Ainda na parte da frente você vai ver no Blue e também no Fifine os botões. Sendo que no Blue Yet Nano, esse botão que você vê na frente, ele serve como volume do headset, porque você pode conectar um headset para monitorar o seu áudio do seu microfone. Então ele serve apenas para controlar o volume do headset e também para mutar e desmutar o seu microfone. Ou seja, você está falando e quer exatamente mutar, deixar em mudo o seu microfone para que ele não capte nenhum áudio, você aperta o botão, ele fica vermelho. Se você apertar de novo, ele fica verde e volta a captar o áudio. Já aqui no Fifine você vai ter um botão de volume real, ou seja, esse botão permite você aumentar e diminuir o volume do microfone, ou seja, você vai ter o ganho do microfone nesse botão frontal do Fifine. O Fifine não possui um botão dedicado ao volume do headset. Por falar em headset, olhando o Fifine por trás, você vai ver que ele tem a entrada de headset no patrão P2 ou 3,5mm, enquanto que o Blue Yeti vai ter essa entrada na parte de baixo, o que é uma situação que dificulta um pouco, eu vou falar isso mais adiante. Com relação à conexão USB, o Blue Yeti Nano utiliza uma conexão do tipo mini USB, enquanto o Fifine utiliza uma conexão do tipo USB daquele padrão de impressoras. Então existe uma diferença aí dos cabos de conexão do Blue Yeti e também do Fifine. Um não serve para o outro. O Blue Yeti possui aqui na parte de baixo a rosca para você conectá-lo em tripés, rosca para tripé, para você colocar num tripé, como eu vou mostrar mais adiante aqui no vídeo. Já o Fifine não tem isso, ele tem exatamente esta estrutura aqui, que é esse suporte, onde você rosqueia o microfone e aí você consegue então colocá-lo dessa forma. Mas você consegue colocar o Fifine também num tripé para microfone, desrosqueando a base e ao fazer isso você libera então esse suporte, que é um cachimbo do Fifine, que você pode colocar em qualquer suporte de microfone. Então tanto o Fifine quanto o Blue Yeti você consegue colocar em tripés de microfones. O Blue Yeti vem com um adaptador para isso e você vai poder conferir isso quando eu estiver fazendo os testes de áudio. Muito bem, agora vamos falar do padrão de captação. O Blue Yeti Nenon possui dois padrões de captação, que é o padrão cardioide e o padrão omnidirecional. E você vai poder mudar isso num botão que existe na parte de trás do Blue Yeti. Você apertando, você alterna entre o padrão cardioide e omnidirecional. Eu vou explicar mais sobre isso nos testes de áudio, para você entender melhor. Já o nosso Fifine, ele tem apenas o padrão cardioide, o que não desmerece esse microfone, porque na maioria das vezes, na maioria dos trabalhos que você for fazer, você vai preferir um padrão do tipo cardioide. E para você que gosta de especificações técnicas, vamos ver então a diferença entre o Fifine e o Yeti Nenon. O Fifine tem uma resposta de frequência entre 50 a 15 kHz e uma sensibilidade que vai de menos 46 a 36 decibéis e opera aí no sample rate de 48 kHz a 16 bits no máximo. O Yeti Nenon já tem uma resposta de frequência que vai de 20 até 20 kHz e tem aí uma sensibilidade de 4,5 V barra PA. E o Yeti Nenon é capaz de captar aí no sample rate de 48 kHz a 24 bits, o que é um pouco melhor aí que o Fifine, porém, na prática, vocês vão ver que existe quase que uma equivalência entre eles. É bom destacar aí que o Yeti Nenon possui duas cápsulas do padrão cardioide de 14 milímetros cada uma delas. Obviamente, uma vai ficar mais dedicada ao padrão cardioide e as duas vão ser dedicadas quando você estiver no padrão omnidirecional. Vamos então partir para o nosso tão esperado teste de áudio começando com o Blue Yeti e em seguida passando para o Fifine. Vamos lá! Estamos então iniciando agora os nossos testes com o microfone da Blue, o Blue Yeti Nenon. Esse microfone, como eu já falei anteriormente, ele possui dois padrões de captação. O primeiro padrão é o padrão cardioide, que é um padrão que vai pegar especificamente o som que vem aqui pela frente e um pouco aqui, a 45 graus do microfone. E temos o padrão omnidirecional, que é aquele padrão que pega em torno de todo o microfone. O padrão cardioide é mais indicado para esse tipo de vídeo que eu estou fazendo, para live streams, para podcasts, onde você quer concentrar mais a sua voz no microfone. Caso você queira pegar mais o som do ambiente, até mesmo em entrevistas, onde você tem uma pessoa do outro lado, pessoas em volta de uma mesa, o padrão omnidirecional vai ser o padrão mais adequado para você fazer a captação com o Blue Yeti Nenon. Vou reforçar para vocês novamente que esse microfone na parte da frente tem um botão de volume, porém esse botão de volume não controla o volume do microfone. No momento eu estou utilizando o Blue Yeti ligado no meu computador, utilizando o programa Audacity, que é um programa gratuito. Estou gravando pelo Audacity com um ganho aproximado de 70. Então o volume, o ganho está sendo regulado no meu computador e não aqui no microfone. Então ele não tem um controle de volume na frente. Esse botão de volume que tem aqui na frente é para quando você estiver utilizando um headset ou um headphone com o seu Blue Yeti Nenon, para você ter o monitoramento do áudio. Outra função desse botão de volume é que você, apertando ele, você vai mutar o microfone. Agora, na sequência, eu vou colocar no padrão omnidirecional para que vocês possam ver a diferença do padrão cardioide para o padrão omnidirecional. Vamos lá! Bem, agora eu alterei o padrão de captação para o padrão omnidirecional. A tendência desse padrão é captar mais ao redor aqui do microfone e também os sons externos, a ambiência. Aqui onde eu estou gravando, próximo nós temos aqui uma residência onde nós temos cachorro latindo. Então o cachorro está latindo, inclusive, no momento. É possível que esteja entrando na gravação, no fundo. Vou ficar em silêncio só para vocês perceberem o ruído. Então nós temos com o padrão omnidirecional a captação mais da ambiência, mais daquilo que está em volta do microfone. É indicado para quem quer captar entrevistas onde tem várias pessoas em volta ou quer pegar o som de uma banda com várias pessoas tocando em volta. Porém, você não vai ter a individualização de cada áudio. Perfeito? Vamos agora então ao teste com o microfone Fifine K670. Vamos lá! Perfeito! Então agora já estamos iniciando os nossos testes com o microfone Fifine K670 que ele está aqui colocado no meu braço articulado. Normalmente ele vem com esta base aqui onde você pode colocar uma base de ferro. É bem legal esse acessório que vem com o Fifine. Mas aqui agora ele está no meu braço articulado. Lá nas configurações do Windows ele está setado com o mesmo volume o mesmo ganho que o Blue Yeti que é 60. 60 de ganho. Eu havia comentado lá 70 mas na realidade é 60 de ganho do Blue Yeti. E aqui o nosso microfone Fifine K670 na parte da frente dele ele tem um controle de volume de volume e ganho do microfone diferentemente do Blue Yeti que é o controle do headset. Aqui não. Aqui é do microfone e aqui no caso está colocado na posição de aproximadamente meio dia e 15. Eu estou deixando aí um detalhe para vocês verem o que eu chamo aí de meio dia e 15 essa posição do volume aqui no Fifine. O Fifine também tem uma característica bem interessante que é ter aqui a saída para o headset para o headphone nessa parte de trás dele o que facilita mais porque o Yeti, por exemplo é na parte de baixo. O Fifine tem o padrão de captação apenas cardioide ou seja, ele vai pegar bem aqui na frente e um pouco aqui pelos lados. Ele não tem o padrão omnidirecional que é o diferencial do Yeti que pode ser um diferencial para você escolher entre um microfone e outro microfone. Então aproveitando já deixa aí nos comentários qual dos dois microfones você está achando melhor. Lembrando que os áudios desses microfones estão todos em RAW ou seja, estão todos sem tratamento. Eu não vou tirar ruído eu não vou normalizar nem dar nenhum tipo de equalização. Você está ouvindo diretamente do jeito que é captado exatamente para vocês terem a noção exata da qualidade desses microfones ligados direto no meu PC. Perfeito? E agora que vocês já viram esses testes eu vou deixar o meu recado aí para vocês. Aqui nas telas finais desse vídeo bem como na descrição eu estou deixando os links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist é melhores microfones para você gravar vídeos e gravar áudios. E a segunda playlist é a playlist melhores microfones de lapela. Tem vários vídeos nessas playlists você pode maratonar é tudo de graça. Você pode deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.